Começando mais o Cerveja Lenta News, edição de número 234. Eu sou Arul Doneto e vou trazer para vocês a notícia do site www.diariodocomércio.com.br. Dia do Garçom. Profissionais receberam mais de 88 milhões de reais em gorjetas este ano. O Dia do Garçom comemorado, domingo 11 de agosto, vem para celebrar e reconhecer a importância desses profissionais que participam da experiência gastronômica do público, seja em bares, restaurantes ou pizzarias. Seu comprometimento com o cliente muitas vezes se reverte em gratificações, as chamadas gorjetas, os 10%. Considerando apenas as taxas de serviço processadas pela tecnologia da webautomação, já foram gerados 88 milhões em gorjetas para os garçons apenas no 7º mês de 2024. O valor corresponde a um percentual que varia de 10% a 15% sobre o valor da conta do cliente. O levantamento foi realizado por meio do software PDV Legal da Webautomação, empresa que fornece soluções para mais de 7.500 estabelecimentos no Brasil e processa cerca de 10 milhões de vendas por mês, movimentando algo em torno de 420 milhões mensalmente. Para o CEO e fundador da webautomação, Araken Pagoto, esses números refletem a eficiência e abrangência das soluções oferecidas pela empresa. A automação de pagamento e as soluções tecnológicas estão revolucionando o setor de food service, proporcionando maior eficiência e satisfação, tanto para clientes quanto para os profissionais desta poupa-goto. Entregues de forma mais rápida e precisa, as gorjetas melhoram a movimentação e a satisfação dos funcionários, mas também contribuem para um serviço de melhor qualidade para os clientes, diz o empresário. Para celebrar o Dia do Garçom, a Academia da Cerveja, Escola de Conhecimento e Cultura Cervejeira da Bebe, vai oferecer formação gratuita de iniciação e profissionalização no mercado de serviços de bares, restaurantes e outros estabelecimentos relacionados a esse maravilhoso mundo cervejeiro. O curso é online e voltado para pessoas que buscam oportunidades e trabalham como garçons. Os interessados vão aprender sobre serviço de chope, cuidados necessários, manuseio correto e seguro de uma chopeira, além de dicas para melhorar o atendimento do cliente. Para participar do curso, basta acessar o site da Academia da Cerveja e realizar o cadastro. A formação é válida para maiores de 18 anos de qualquer região do país. Com o curso, buscamos promover a valorização e o reconhecimento da profissão, fornecendo as ferramentas e conhecimentos necessários para que ex-trabalhadores se destacam no mercado, afirma a Laura Guiar, diretora de Conhecimento e Cultura Cervejeira desta maravilhosa empresa chamada Bebe. Cerveja Lenta. Transforme cada gole de cerveja em experiência. Peço que se inscreva no nosso canal, acione o sininho, dê o like, comentem. O nosso é muito obrigado e até mais!